Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Heloísa surta e após tentar matar a vidinha, conta segredo macabro, Heloísa após tentar atropelar a vidinha, sobe para o seu apartamento com seu marido e Sérgio. Então fala para Heloísa, o que você fez hoje na garagem, jogando o carro para cima da vidinha para tentar matar ela? Isso é mais do que prova do seu desequilíbrio, Heloísa, da sua loucura. Não tem cabimento o que você fez hoje e Heloísa começa a gargalhar e gargalhar sem parar. Sérgio fica olhando para ela horrorizado e Heloísa grita que eu queria mesmo era ter esmagado ela naquela parede daquela garagem, queria ter esmagado e que se dane, e que se dane que chamassem a polícia, o hospício, o corpo de bombeiro se fosse preciso. Porque o que eu fiz por você, Sérgio, eu não faria por ninguém nesse mundo, nem por um filho. Sabe por quê, Sérgio? Sabe por quê? Porque eu, eu me privei, eu me privei propositadamente por amor a você, por amor a você. Você entendeu, Sérgio? Você está me ouvindo? E Sérgio diz o quê? O que você está falando? Heloísa diz, é isso que você ouviu. Eu não posso ter filho, eu não posso desde o dia que nós nos casamos, porque eu fiz uma laqueadura que me impede de engravidar. Você entendeu? Você entendeu bem? E Sérgio fica sem entender direito e diz, o quê? Eu duvido. Isso é mentira. E Heloísa diz, é verdade, sim. E Sérgio diz, você é louca. E Heloísa diz, e daí se eu sou louca? Você nunca ouviu que uma paixão pode enlouquecer uma pessoa? Você não sabia disso, não? Sérgio diz, você está mentindo. Isso é mentira. Heloísa, então grita, pergunta para minhas irmãs, eu fiz sim, eu fiz. Sérgio olha para Heloísa aí, indignado, e fala, o quê? Eu não acredito. E Heloísa diz, eu não queria competir pelo teu carinho. Eu não queria dividir o teu amor. Eu não queria. Eu não queria que um filho ficasse chamando a tua atenção, ocupando teus pensamentos. Você entendeu, Sérgio? E Sérgio fica indignado, diz, que loucura é essa? Isso é uma loucura. E Heloísa volta a gargalhar sem parar e diz, você não sabia que os filhos separam os pais? Que eles também só querem pais e mães para eles e que essa é a função deles? E por isso eles se enfiam no meio dos dois da cama toda vez que podem? Você não sabia disso? Não, Sérgio. Sérgio diz, você é uma pessoa doente, desequilibrada. E Heloísa continua, é para isso que os filhos veem no mundo. É para dividir, não é para somar, não. Eles destroem os casamentos, Sérgio. E Sérgio fica sem saber o que falar. Sérgio diz, qualquer resto de amor ou de respeito que eu podia ainda sentir por você, Heloísa. Hoje acabou. Acabou hoje para sempre, Heloísa. Isso que você fez, isso não tem perdão. Então, Heloísa, não fica na minha frente. Deixa eu seguir o meu rumo e você segue o teu rumo. Que apesar de tudo, apesar de tudo que você fez, Heloísa, eu ainda espero que algum dia você consiga se curar e ser feliz, Heloísa. Você entendeu? Então, Sérgio vira as costas, sai, vai, pega uma mala e Heloísa começa a gritar. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai pegar de novo a mala? Você vai se mudar lá para o hotel? É isso que você vai fazer? Para se atirar em cima das menininhas? É isso? Para dizerem, olha ele lá de novo, tirou umas férias da mulher. E Sérgio diz, não, férias não. Eu vou me aposentar de você, Heloísa. Me aposentar, Heloísa. Então, arranca a mala da mão de Sérgio, joga longe e diz, você não vai levar nada daqui. Nada. Se você quiser sair, você sai assim, com a roupa do teu corpo. E Sérgio diz, pois bem. Então, tá. Eu saio com a roupa do corpo, saio até nu, mas aqui eu não fico mais. E você, Heloísa, esteja muito certa que desta vez não terá volta, não terá volta mesmo. Sérgio vira as costas e sai. E Heloísa corre atrás dele, gritando e diz, se você sair daqui, eu me jogo lá embaixo e me mato. Sérgio, então, empurra a Heloísa e sai rapidamente. E Heloísa continua gritando que vai se jogar pela janela. E corre em direção à janela. E nisso, a sua funcionária corre atrás dela e impede ela que ela se atire da janela. E esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam da Heloísa? Comentem aí a opinião de vocês. E se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus. E se gostaram do vídeo, deixem um like, 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 se gostaram do vídeo, deixem um like,